Tchau, ragazzi! Buongiorno! Buonasera! Buonanotte! Come stai, ragazzi! Buongiorno! Buongiorno! Então vamos lá, pessoal! Aqui é o professor Gael. Hoje nós vamos para a nossa sétima aula de língua italiana, tá? E a aula de hoje é sobre fonologia, ou seja, a ciência que estuda os fonemas, os sons dos idiomas, tá? Tá? Hoje vai ser uma aula um pouco chata, peço perdão aí. Ela vai ser um pouco maçante, mas é as teorias da fonologia, né? Então não tem muito como eu fugir. Algumas coisas eu vou explicar, outras é meio que decoreba mesmo, tá? Então vamos lá. Esse conteúdo aqui é para homeschooling. Se você quiser usar como idioma extra, pode usar, extracurricular, enfim, como você quiser, tá bom? Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Cossé la fonologia. Cossé, cossé. O que é a fonologia? Pode ser também que cossé. No caso aqui é só cossé mesmo. Cossé la fonologia. O que é a fonologia? Fonologia do grego fonos, que significa voz ou som, e logos, que significa palavra ou estudo. É um ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Em outras palavras, a fonologia vai estudar os sons, os fonemas de um idioma, tá? E primeiro precisamos definir o que seria fonema ou som, tá? O som, primeiramente, ele é uma onda vibracional, uma onda sonora. Ou podemos definir ainda som como diferença de pressão, tá? Isso são conceitos de física. Então, só existe som porque o nosso planeta tem ar. Se não existisse ar, não teria som. Por isso que fora do planeta não tem som no espaço, por exemplo, porque não tem ar. Tá? Definindo, resumindo, som é diferença de pressão ou ainda ondas vibracionais, porque o som vibra, e pode ainda ser uma onda sonora que faz jus ao seu nome. Ok. O fonema, ele é uma unidade sonora ou uma partícula de som. Em outras palavras, todo fonema é um som, correto? Mas nem todo som é fonema. Por exemplo, disciplinas ou ciências ou ainda profissionais que estudam sobre o som. Nós temos a física, que é uma ciência exata, que estuda o som. Nós temos os músicos, que é uma arte, um modelo de expressão. E nós temos alguns médicos, terapeutas e, no caso, dos tradutores, linguísticos, enfim, pessoas que estudam idiomas e assim por diante. Ok? Lembrando que o som dos idiomas se chamam fonemas. Os sons que não são dos idiomas podemos dividir em dois tipos. Os sons naturais, por exemplo, o som de um trovão, e os sons musicais que possuem melodia, ritmo ou harmonia, que são de instrumentos musicais. Beleza? Continuando. Ogni letera representa um suono. Ogni letera representa um suono. Então, cada letra representa um suono, um som. Toda letra, cada letra representa um som. Isso inclui consoantes, vogais, todas, sem exceção. Todas. Ok? Temos aqui a fonologia e a fonética. São dois contrapontos que são muito parecidos. Vamos lá. A fonética, como a imagem aqui, ela é, na verdade, ela é voltada à linguagem falada, à linguagem oral. Ou seja, o que nós falamos aqui, como eu estou falando agora com vocês. A fonologia, ela já é voltada aos sons na escrita. Enquanto a fonética é oralmente, a fonologia seria escrita. Porém, a fonética engloba desde o nascimento. Então, ou seja, desde bebês, recém-nascidos, até a fase idosa, né? A terceira idade, a melhor idade. Então, engloba tudo isso. A fonética é o ramo da linguística que estuda os sons produzidos pela fala humana. Nessa área, procura estudar todos os sons que os seres humanos são capazes de produzir durante a fala. De fácil maneira, que todo som produzido durante a fala é importante para a fonética. Ok? Beleza. Então, são essas diferenças aí. Andiamo, ragazzi. Vamos aprender, crianças. Eu já falei para vocês o que é grafema, o que é fonema, mas vamos dar uma reforçada aqui. Grafema, podemos falar genericamente como letras, são unidades de um sistema de escrita. Mas por que podemos falar genericamente como letras? Porque realmente varia, depende do idioma. Veja, tem idiomas que não usam alfabeto, usam sílabários, sílabas. Veja, a escrita egípcia usa hierógrafos. Então, não são letras. Veja, os idiomas que usam alfabetos são letras. Os que usam silabários são sílabas, como é o caso do japonês. Os que usam ideográficas, né? Quase que não sai a palavra. São ideogramas. E as logográficas são hieróglifos. Ok? Que são o caso dos egípcios ali. Eu não me recordo agora se a ideográfica é a escrita cuneiforme, da antiga mesopotâmica, eu não me lembro. Bom, e aqui nós temos os fonemas que eu já falei. Que fonemas são os sons que produzimos para que possamos expressar nossas ideias e emoções que são considerados como sendo as menores unidades sonoras que formam as palavras de uma língua? Som é uma unidade sonora? Legal. Continuando. Que cos'è una vocale? Que cos'è una vocale? Ou simplesmente vocês podem usar a frase sem o que. Cos'è una vocale? O que é vogal e quais são? Vogal, primeiro temos que entender o que é vogal, o que é semivogal e o que é consoante. Existe uma diferença entre vogal, consoante e semivogal. Vogal é tudo aquilo que a gente fala com a boca aberta. O ar passa livremente. Consoante é aquilo que a gente tem que usar ou o dente ou a língua, alguma parte da boca e o som barra em alguma coisa. Ele não passa livremente. Semivogal seria vogais fracas ou ainda letras que emitem dois sons. Por exemplo, como se fossem dois sons vocálicos. Por exemplo, como eu coloquei no exemplo aqui o W. O W, em alguns idiomas, ele tem um som só. Mas, por exemplo, para palavras estrangeiras, ele tem um som duplo. Como se fosse uma vogal fraca. Então, veja. A palavra Washington. É como se fosse U com A. Washington. Certo? Ok? Então, ele se torna uma vogal fraca. Certo? Por mais... Ele é uma consoante, mas o som é como se fosse uma vogal fraca. Entendem? Tá? O Y é a mesma coisa. O que tem com o Y? Vamos pegar o nome de marca? Yakut. Yakut. O Y é uma consoante, mas fica com som de I. Certo? Em muitos idiomas, a letra U e a letra I são semivogais porque são fracas. Ou elas podem virar. Tá? Dependendo da palavra. Claro. Tá? Em geral, os idiomas é vogais e consoantes, como é o caso aqui. Então, vogal é todo fonema em cuja emissão o ar passa livremente pela boca, sem obstrução. Também é como se denominam as letras que representam os sons vocálicos. Na língua italiana, são cinco as letras usadas para representar as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Ok? Se vocês pronunciarem, essas letras vão estar com a boca aberta. Tá? Consoantes. Que cosé una consonante? O que é uma consoante e quais são? Conética, consoante, é qualquer fonema caracterizado por alguma obstrução ou constrição em um ou mais pontos do tracto vocal. Ok? Em italiano, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas assim, em italiano é basicamente a mesma coisa que o português. não tem muito segredo. Aqui estão as consoantes e é isso. Começa do B e vamos até o Z. Não tem segredo, tá? Consoante é basicamente isso. O que não for vogal é consoante. É isso, basicamente. Bom, isso aqui, como eu falei, é a parte que é meio decoreba. Vocês vão ter que decorar isso aqui. Não tem muito o que eu fazer, tá? Essa é a classificação. O que eu posso falar é o seguinte, o sistema fonético usado para os idiomas internacionalmente, né? E não só eles, tá? Outras disciplinas, outras ciências, por exemplo, a matemática, a química, o que mais que usa? A física também usa em alguns momentos, né? Então, assim, a filosofia, então, o grego, tá? O povo grego, o idioma grego conhecido como helênico, que também influenciou as línguas latinas, o que acontece? E foi os gregos que padronizaram basicamente as ciências. Por exemplo, quem estuda idiomas, o sistema de fonética usa letras gregas. Se vocês abrirem o dicionário, vão encontrar letras gregas. Mesmo em palavras de origem, mesmo no português, no italiano, no espanhol, em qualquer idioma, vocês vão encontrar. vocês podem pegar o japonês e abrir e vão encontrar letras gregas. Porque o sistema de fonética foi padronizado pelos gregos. Eles usaram o grego, na verdade. Começou o estudo na Grécia, mas por causa disso eles usaram o grego. Tanto que na matemática, a fórmula de delta, nós usamos uma letra grega, o delta, tá? Ok? E isso acontece com outras ciências, né? Astronomia ou Astrologia? Acho que Astrologia usa grego. O que mais que usa grego? Tem algumas... Filosofia usa grego em alguns momentos. Tem algumas outras ciências que usam o grego. Né? Então, assim, o grego é meio que universal. Vamos falar assim, pra padronizar, né? E aqui não é diferente, tá? Mas é padrão. Tá bom? E vamos ver aqui, ó. Fonemas vocálicos do italiano, que são chamados de Fonemas vocálicos italianos. Lembrando que o C tem som de Q, ok? Em alguns momentos. Então, Fonemas vocálicos italianos. Tá? Vamos lá, vamos lá. Basicamente, o que tá aqui à minha direita é o que tá à esquerda. Só que dentro desse trapézio, basicamente. Tá? Então, vamos lá. aqui nós temos o seguinte. Como é de coreba, né? É da seguinte forma. A letra I é uma vogal anterior fechada. Ok? Legal. A letra U ela é uma vogal também posterior fechada. Ok. No italiano existe a mesma coisa que tem no português, que é o E O. Tá? No português nós temos o E, o E, o O. Aqui em italiano é a mesma coisa. E se vocês olharem, os símbolos que representam esse som são diferentes. lembrando que letra é uma coisa e fonema é outra e a representação é diferente. Então, veja. Como que representamos letras e como que representamos sons? As letras são literalmente letras. Os sons, os fonemas, nós colocamos entre parênteses ou barras ou cochetes ou ainda em traços. Então, nós colocamos assim, tá? Com barras. Ok? Aqui na tabela não tem porque não há necessidade, porque é uma tabela. Mas colocamos com barras, tá? Então, veja. Aqui é E e aqui é É. E É. O O. Ok? Uma é semi-fechada anterior, outra é semi-fechada posterior. O E e o O são semi-aberta anterior e posterior. E tem o A que é aberto tanto anterior quanto posterior. Na verdade, ela é central, né? Ela é central. A verdade é essa, tá? Beleza? Continuando. Foneme consonante italiane. Foneme consonante italiane. Como eu já falei, o C em algumas palavras vai ficar com o som como se fosse Q diferente, tá? Ok? Acho que eu nunca falei essa palavra na vida. Acho que é a primeira vez que eu falo consonante. Ok. Fonemas consonantais do italiano. Agora são os consoantes. A mesma coisa, só que a classificação é diferente, tá? Ah, só uma observação, pessoal. É que a tabela saiu um pouquinho diferente, tá? Onde, é basicamente isso, o velar é esse aqui, o palatal são esses, o pós-alveolar são esses, o dental-alveolar são esses, o lábio dental é esse, e o bilabial que tá aqui é esses aqui, tá? Ok? Eu acabei não vendo isso aqui, acabou passando, mas tudo bem. Essa aqui é a tabela dos consoantes, em italiano, tá? E aqui não tem muito segredo, é questão de decoreba. Me, me, p, b, fe, v, n, ne, t, d, aqui seria t, tia, t, d, tá? Aqui tem no italiano, aqui seria também semelhante o som t, d, tá? S, z, o r, o l, tá? O que mais? O y de ponto cabeça é o lh, e o n com tracinho aqui é o nh, nhe, nhe, lhe, nhe, nhe, o k e o g. Beleza? Basicamente é isso. E não tem muito segredo, é decoreba, vocês vão ter que decorar. É isso, basicamente. O que mais? Agora vamos para as regras do italiano. Regole italiane, regole italiane, tá? Aqui é onde entra a parte mais chata, nós temos que saber essas regras, né? Não tem muito por onde fugir. Em italiano, não há uma distinção fonêmica entre vogais curtas e longas. Entretanto, vogais em sílabas tônicas abertas são longas, exceto no final de palavras, tá? Então não existe essa diferença, né? Por exemplo, para eles é algo mais comum, vamos falar assim. Embora o italiano contaste as vogais semifechadas e o, e as semiabertas, que é o e, o, decorem esses símbolos, a distinção é neutralizada em sílabas átonas. Sílabas átonas são vogais fracas, tônicas são sílabas fortes. Tudo que é tônico é forte, átona é fraco, tá? Tônico forte, átona fraco. Onde apenas as semifechas ocorrem. São as semifechadas, tá? Semifechadas. A distinção é neutralizada também em muitos dialetos regionais, onde as quatro vogais formam apenas dois fonemas. Então vai de dialeto sotaque, tá? Vai do sotaque do falante de italiana. Em muitos dialetos meridionais, apenas as semifechadas aparecem. Similarmente, em alguns dialetos cententrionais só apresentam as semiabertas nos dois fonemas, tá? Um u átono, ou seja, um u fraco, pode ser uma semivogal, mas na última sílaba é raro, tá? No português é mais comum, aqui em italiano é raro. Algumas exceções são nomatopés, veja, babal, u é fraco, empréstimos, temos o guru, empréstimo significa empréstimo lestical, tá? Como eu falei, esse texto aqui não foi eu que escrevi, eu copiei o texto e trouxe para vocês, tá? Então veja, empréstimo aqui ele está se referindo a empréstimo lestical, guru, tá? Veio de outro idioma. Em lugares ou sobrenomes de origem sarda, de sardenha, tá? Como esses nomes aqui, genargento, porco, entretanto as palavras na última categoria não são estritamente italianas. O italiano também possui ditongos, mas não são fonêmicos, a tradição gramatical os classifica como ditongos, lembrando que ditongos são vogais nas mesmas sílabas, crescentes e decrescentes, crescente é o que cresce, decrescente é o que diminui, contudo os ditongos crescentes são compostos de uma semivogal, pode ser o j, isso aqui é um j, ou o w, como eu falei para vocês, e uma vogal, então não são tecnicamente de tongos. Isso foi alvo de criticismo de alguns foneticistas críticos, tá? Como é o caso desse senhor aqui, Luciano, ok? Mais um pouquinho de texto, vamos lá, entre duas vogais ou entre uma vogal e uma outra aproximante ou lateral, como l, r, j ou w, as consoantes podem ser simples ou geminadas, as geminadas em curto a vogal precedente ou bloqueiam o alongamento, por exemplo, fato, né? Veja, fato, ok? O fato aqui é de fato mesmo e o outro fato é de destino, certo? Um é destino, o outro é fato. entretanto, o nhe, nhe, que é o nh, nhe, tá? Esse aqui é o tz, 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 si, se som aqui, tá? E o y invertido é o lh, ye, ye, são sempre geminadas no interior de palavras. Semilarmente, nasais, líquidas e similantes são levemente mais longas antes de uma consoante medial em encontros consonantais. O z é a única consoante que não pode ser germinada, o t, o d, o tz, dze, são dental alveolar enquanto l e n são alveolares. A vibrante múltipla r é às vezes reduzida a uma vibrante simples, mas exatamente entre uma vibrante múltipla e uma simples. As nasais têm som produzido pelo nariz assimilam o ponto de articulação de qualquer consoante que precedem. Por exemplo, nhe, 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 tá? Isso aqui é como se fosse o nosso nh, tá? é realizado como nhe, nhe, tá? A distinção entre s e z é neutralizada no início das palavras. O primeiro só é usado antes de consoantes surdas e antes de vogais. O segundo apenas antes de consoantes sonoras, significando que z é um alofone de s antes de consoantes surdas. Só há um contraste entre as vogais no interior de palavras. segundo canepari, o padrão tradicional foi substituído pela pronúncia neutra moderna, que sempre prefere z entre vogais. Exceto quando o intervocálico é o som inicial de uma palavra ou morfema, por exemplo, presento, 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 né? Ou ainda, presento, presento, tá? Versus, presento, presento, um s que possui um som aproximado do z, por exemplo. Aqui é som de s mesmo. Aqui vai se aproximar ao z. Vamos explicar assim para ficar mais fácil para vocês. Eu sei que essa linguagem é meio técnica, então vai ter pessoal que não vai entender essa aula, tá? Isso aqui já é um conteúdo meio de faculdade, então por isso que já é um conteúdo mais puxado. Mas é basicamente isso, só aqui, o que ele está dizendo? Vai ter som de s, presento, e aqui ele vai puxar o s por som de z, presento, presento, né? Eles vão optar por usar mais o som de z, neste caso, que é o apresento. Há muitas palavras que os dicionários indicam que as duas pronuncias, as pronúncias, com z e com s são aceitáveis. Os dois fonemas se fundiram em muitas variedades regionais do italiano, então vai do sotaque, vai da região. Até porque não existe italiano só na Itália, existe também na Suíça, existe em outros países, aí, tá? Veja, o z é mais usado no centro-norte, o s no centro-sul, e o g minado s e s pode ser pronunciado como um só, que é o nosso s e s, o nosso dígrafo, beleza? É, eu sei, pessoal, foi uma aula confusa, bem confusa, na verdade, né? Mas assim, é o conteúdo, né? Algumas coisas é decoreba, como esses aqui, eu vou pedir para vocês decorarem, tá? Memorizando os símbolos fonéticos. O lhe, tá? Talvez aqui, com a minha escrita, tenha ficado mais fácil para vocês, que todo esse texto aqui, ó, uma parte dele está relacionada com isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Então, veja, o lhe, o y para lhe, o x, o x é uma opção, na verdade, eles colocam o ch, mas pode ser x, né? Mas eu já vi eles colocarem outras letras para representar, então, veja, o x tem som do ch, esse aqui que eu falei para vocês, ó, representa o nh, o teta, essa aqui é uma letra grega, teta, representa o tz, tz, como se fosse dois s's, ou aquele som do inglês, o if, tá? O dzi, de dia, o tzi, de tia, por exemplo, o r, re, 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 e o h seria o nosso dois r's, re, 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 tá? Então, é decoreba, não tem muito o que eu falar, tá bom? Assim, eu não sei se foi a melhor aula que eu dei, mas, assim, é uma aula confusa, como eu falei para vocês, mas é questão de decoreba, tá? E é uma aula que tem conteúdo de universidade, então, isso aqui é mais puxado mesmo, essa aula foi mais puxada e será mais puxada mesmo, né? Mas, basicamente, é isso, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, cada letra representa um som, como eu já falei, e assim por diante, vocês vão, vem dar aula, se não entender, eu coloco de novo para ver, tá? que isso tem em todos os idiomas, qualquer idioma que vamos estudar, vamos encontrar isso, beleza? A partir, depois dessa aula que nós tivemos hoje, o conteúdo começa a ficar um pouco mais leve de novo, começa a ficar mais fácil, tá? Essa aula específica é mais chatinha mesmo. Então, é isso aí, grazie, arrivederci, ragazzi, eu espero ter ajudado vocês, e ficamos por aqui, eu vejo vocês na próxima aula, valeu, falou!